Aqui é o exemplo do fibrado, chamando fibrado tautológico. Você pode fazer o fibrado tautológico sobre o espaço projetivo real ou espaço projetivo complexo. Então, só para ilustrar, vamos fazer no caso do espaço projetivo real. A gente sabe que o RPN, o espaço projetivo real, pode ser definido de várias maneiras. Por exemplo, eu posso definir o RPN como sendo o conjunto de todas as retas de RN mais 1 que passam pela origem. O conjunto de todas as retas de RN mais 1 que passam por zero. Que é a mesma coisa que dizer que ele é o conjunto de todos os subespaços vetoriais da dimensão 1 do RN mais 1. E o fato é que você pode olhar para isso aqui como um espaço quociente do RN mais 1 menos a origem. onde a relação de equivalência que você coloca é aquela que faz o seguinte. Você diz que um vetor não nulo x é equivalente a um vetor não nulo y. se, só se, né, se existe um λ diferente de zero, tal que x é igual a λ y. Então, essa é a relação de equivalência. Portanto, é fácil ver que a classe equivalência de um ponto é exatamente a reta que passa por aquele ponto e contém a origem, certo? Então, esse é o espaço projetivo real. Então, isso é uma variedade diferenciável de dimensão n. Certo? Eu imagino que vocês já tenham visto esse exemplo, né? Só para lembrar aqui como é que você coloca uma estrutura de variedade diferenciável no espaço projetivo, a gente pode escrever, então, eu vou chamar de... Eu vou chamar de... Dado um ponto no espaço projetivo, né? Você pode representar, então, um ponto é uma classe de equivalência. Certo? Então, você pode dividir o espaço projetivo nos abertos o i, que são definidos como aqueles pontos do espaço projetivo cuja classe de equivalência satisfaz a propriedade que a iésima entrada é diferente de zero. Então, aqui, o i varia de 1 a n mais 1. Então, esses caras são abertos de RPL na topologia quociente, e é fácil definir uma carta, a carta, no caso, a FI, ela está definida nesse aberto, toma valores no Rn, e a ideia, então, é que você vai pegar um ponto aqui do aberto, então, ele é a classe de equivalência de algum vetor do Rn mais 1. Então, a ideia é que a iésima entrada é diferente de zero, então, você pode dividir tudo pela iésima entrada, você fica com n componentes, e é esse que você escreve aqui desse lado, x1 dividido por xy, vírgula, a iésima você omite, essa aqui está omit, você omite, certo. Enfim, eu estou fazendo isso só para lembrar, então, vocês checam que, de fato, isso é um Atlas do espaço projetivo que torna esse espaço uma variedade diferenciável. Bom, se você faz o espaço projetivo complexo definido de maneira análoga, analogamente, o espaço projetivo complexo é o conjunto de todas as retas complexas do CN mais 1 que passam pela origem. Passam. O zero também pode ser visto como um quociente do CN mais 1 menos a origem, onde a relação de equivalência diz que dois vetores são equivalentes se existe um lambda. Agora, esse lambda pode ser complexo. Enfim, a mesma ideia, você chega no espaço projetivo complexo. Certo? No caso, o espaço projetivo complexo é uma variedade diferenciável em dimensão 2N. Certo? Dimensão real 2N. Você pode também vê-lo como uma variedade complexa de dimensão N. Essa é outra história. Então, esses são os espaços projetivos. Agora, a observação é que um ponto do espaço projetivo já é em si um espaço vetorial. Por isso que você consegue definir o chamado fibrado tautológico. Em geral, a palavra tautologia refere-se a alguma repetição. Você vai repetindo aqui porque o fibrado tautológico é aquele fibrado vetorial tal que em cada ponto do espaço projetivo a fibra é ele mesmo porque ele em si é um espaço vetorial. Certo? Então, a definição do fibrado tautológico é a seguinte. Fibrado tautológico, vou chamar de L. ele é formalmente eu vou construir o L como um subfibrado. Então, ele vai ser o conjunto de todos os pares. Vamos ver como é que eu escrevo isso. Deixa eu só pensar aqui como é que eu vou escrever isso. Conjunto de todos os pares ZV o Z vou chamar de L o L é um elemento do espaço projetivo o V é um vetor do Rn mais 1 com a propriedade que o V pertence ao L. Pois esse L aqui ele é um subespaço de dimensão 1 do Rn mais 1. Certo? Então, o ponto base é o L, que é um ponto do espaço projetivo e aí você e o espaço vetorial no caso vai ser o subespaço do Rn mais 1 que é dado pelo próprio L. Claro. Então, esse é o fibrado tautológico. Então, da maneira como eu escrevi isso aqui é um subfibrado de Rn 1 do fibrado produto, do fibrado trivial Rpn vezes Rn mais 1. Certo? Primeiro você constrói o fibrado trivial, consiste em simplesmente tomar um produto. Agora, em cada fibra Rn mais 1 você tem essa reta L que corresponde ao próprio ponto da base. Então, essa vai ser a fibra. Ok? E a repetição aqui, quer dizer, a tautologia está no fato de que a fibra esse é o fibrado. Então, se eu pegar um ponto do espaço projetivo que eu estou chamando de L minúsculo, a fibra aqui é o próprio L. certo? Ok. Bom, só uma observação, quando um fibrado tem Rank 1, geralmente você diz que o fibrado é um fibrado de linhas, né? Um fibrado de Rank 1 chama-se chamado de fibrado de linhas ou line bundle em inglês. Ou fibrado de retas, às vezes. Bom, está clara a definição? Claro que existe uma projeção, todo fibrado vetorial tem que ter uma projeção π que vai do fibrado na base, a base é o espaço projetivo real, e aí o que você faz é, bom, um elemento do L é um par L, v, você projeta então na primeira coordenada. Certo? Ok, então se você faz a mesma coisa com o espaço projetivo complexo, você vai obter também uma versão complexa disso daqui. chamado fibrado tautológico complexo, em que a diferença é que ele vai ter rank 1 sobre os complexos, sobre os reais o rank seria 2. Certo? Então, se ela são analogamente pode-se definir um fibrado tautológico complexo. E esse vai ser então sobre o cpn de rank posto 1 sobre os complexos. Alguma dúvida até aí? Ok, então fibrado interessante. Muito bem, então esse é o fibrado tautológico. Mais tarde a gente vai voltar a olhar para esse fibrado aqui. Como eu falei, tem algumas outras construções que eu não mencionei na aula passada. Por exemplo, você pode complexificar um fibrado então a ideia é que você parte de um fibrado vetorial real e aí você quer complexificar esse fibrado então a ideia é que a fibra você vai construir um novo fibrado que eu vou chamar de EC que é a complexificação do fibrado E a ideia é que a fibra no ponto P é a complexificação da fibra do E que consiste em pegar o produto tensorial por C formalmente isso aqui tem uma maneira muito intuitiva de olhar para esse espaço vetorial você pode representar um elemento daqui de maneira única como um objeto da forma U mais I V onde o U e o V são elementos do espaço real certo então um elemento do produto tensorial de um espaço real pelos complexos ele é escrito de maneira única dessa forma concordam com isso? a ideia é que você pega uma uma base do EP aí você pega uma base real do C um vírgula I por exemplo então você pode olhar para esse produto tensorial para esses elementos aqui isso aqui vai ser uma base do S certo quer dizer na realidade o U mais I V é o objeto que é o U tensorial 1 mais V tensorial Certo Ok aí quando você quando você escreve então quando você define isso aqui aí esse novo fibrado agora vai ser um fibrado sobre os complexos porque agora você pode multiplicar por I certo quer dizer o I vezes esse elemento aqui é simplesmente o menos V mais I vezes U novamente o elemento do EP desculpe do ECP né tá certo então esse fibrado que tem a projeção óbvia né que é a mesma U e o V aqui estão baseados em P então a projeção manda no P ele é agora um fibrado vetorial complexo chamado de complexificação do E E o rank qual é que é o rank desse cara aqui bom o rank sobre os complexos é o rank do E sobre os reais se eu pegar se eu pegar só a parte real esse cara se eu pegar o próprio U1, N tensorial I isso já é uma base desse espaço sobre os sobre os complexos né então o rank complexo é igual ao rank real portanto se eu agora esquecer que ele é um espaço complexo e pensá-lo como espaço como um fibrado vetorial real aí o rank real é duas vezes o rank sobre E também pode ser visto como um espaço como um fibrado vetorial real e aí o rank multiplica por 2 então isso é a complexificação de um espaço só uma observação se você pega se o seu fibrado é fibrado produto então fácil ver que complexificação vai ser novamente fibrado produto agora sobre o CN certo? ok outra coisa que você pode fazer com fibrados vetoriais é somar essa chamada soma de Whitney a ideia é que você tem dois espaços vetoriais você pode fazer a soma direta dos espaços vetoriais a dimensão dessa soma direta é a soma das dimensões então naturalmente você pode fazer a mesma coisa com fibrados operando fibra fibra então se você tem dois fibrados digamos um pi 1 de 1 sobre m e aqui um pi 2 de 2 sobre m dois fibrados vetoriais reais você pode fazer sobre os complexos também então a soma de Whitney é aquele fibrado denotado assim cuja fibra num ponto P é a soma direta da fibra do E1 com a fibra do E2 aquele ponto formalmente se você quiser ser um pouco mais formal esse espaço vetorial aqui é o conjunto de todos os pares o 1 o 2 quer dizer é o produto cartesiano se você quiser com a operação coordenada a coordenada isso é naturalmente um espaço vetorial portanto eu posso tomá-lo como fibra então essa é a soma de soma de Whitney de dois fibrados logo o oposto da soma de Whitney é a soma dos ranks está claro isso aí? ok então uma pequena observação se você chama de se você chama de Epsilon o fibrado trivial sobre M fibrado trivial de rank 1 então você pode fazer a soma direta desse Epsilon N vezes e o resultado que isso dá quanto que dá isso aqui? M vezes N é o fibrado do produto com o rank N existe uma identificação natural entre os dois ok muito bem então a gente vai falar de fibrados vetoriais e vai falar de outras estruturas também por exemplo mais tarde nós vamos falar de conexões sobre fibrados que é o objeto fundamental que permite definir a curvatura do fibrado em questão mas antes disso tem algo mais elementar que a gente pode fazer que é definir o que é uma métrica sobre um fibrado vetorial real ou complexo a ideia de uma métrica é que você escolhe um produto escalar em cada fibra de maneira que esse produto escalar varia diferenciavelmente com o ponto então a definição é a seguinte uma métrica no fibrado e aqui está implesto que isso é um fibrado vetorial é uma atribuição que pega um ponto da variedade base e manda num produto escalar que eu vou chamar de G P na fibra sobre o ponto então está definido aqui e aí esse objeto vai ser um produto escalar positivo definido ou seja uma forma bilinear positiva definida uma noção de produto interno em cada em cada E e aí você quer que a métrica varie diferenciavelmente uma maneira simples de definir esse conceito é usando o referencial essa atribuição eu chamo de G que é a métrica no fibrado então você vai dizer que essa métrica é diferenciável se toda vez que você escolhe um referencial do fibrado sobre um aberto U lembrando que um referencial é uma escolha diferenciável de uma base da fibra em cada ponto então uma vez escolhida essa base você pode olhar para as seguintes funções G e J e X isso aqui é simplesmente o produto escalar da fibra do elemento do referencial S no ponto X com S J no ponto X então se essa função aqui é diferenciável para todo referencial S1 S1 onde esse referencial aqui é um referencial local sobre um aberto U e isso aqui claro tem que ser válido para todo I J entre 1 e N então localmente você pode gerar um fibrado com um referencial você pode olhar para o produto escalar 2 a 2 você pede que essas funções sejam todas diferenciadas na verdade isso forma uma matriz N por N simétrica em que as componentes são funções diferenciáveis do aberto U onde você trivializou o fibrado e a geral é claro que a gente vai pegar métricas que sejam diferenciadas senão não vai ter muita utilidade então em geral eu vou assumir que todas as métricas são diferenciáveis mais a menos que eu que eu digo o contrário está clara a definição ok então significa agora que no na fibra né sobre o ponto P eu tenho uma uma noção de produto escalar em particular uma noção de ângulo comprimento em cada espaço cada espaço vetorial alguém lembra um exemplo de de métrica em fibrado que a gente viu nesse curso primeira forma fundamental né então o exemplo aqui é a primeira forma fundamental de uma superfície do R3 agora a gente pode ver que a primeira forma fundamental na verdade ela é uma métrica no fibrado tangente superfície exato produto escalar em cada em cada plano tangente né de fato você pode generalizar aqui esse conceito e e fazer um caso particular muito importante da definição de métrica que é o que a gente chama de métrica rimaniana ou seja uma métrica rimaniana uma variedade então essa primeira definição que se vê de um curso de geometria rimaniana uma métrica rimaniana sobre uma variedade M é uma métrica no fibrado tangente tangente visto como um fibrado vetorial real sobre a variedade então você tem aqui a sua variedade M agora reparem que ela não ela é um objeto por si só isso aqui eu não estou assumindo que ela está contida em algum espaço euclidiano estou olhando só para a variedade então em cada ponto P eu tenho um espaço tangente que é a fibra do fibrado tangente naquele ponto e se você escolhe um produto escalar em cada espaço tangente que varia diferenciavelmente você está colocando uma geometria sobre a variedade porque isso vai permitir que você defina por exemplo o comprimento de uma curva sobre uma variedade o ângulo entre duas curvas esse é o princípio de digamos é o ponto inicial de fazer geometria sobre um um objeto que era antes puramente topológico certo então M antes era puramente topológico uma vez que você coloca a métrica rimaniana ela assume uma curvatura que aí você precisa definir o que que é o que que é a curvatura desse desse objeto esse é um caso particular então do conceito de métrica sobre fibrados ok no curso de teoria de superfícies reparem que a gente eu até acho que já comentei isso no curso você começa olhando para a superfície como um objeto contido no R3 em particular você tem um vetor normal que você usa para definir as curvaturas principais K1 e K2 uma vez que você tem as curvaturas principais você define a curvatura média e a curvatura de Gauss só que aí o Gauss descobriu que essa curvatura aqui de fato é intrínseca ou seja pode ser calculada só usando a primeira forma fundamental ou seja só o conhecimento da primeira forma fundamental já permite definir a curvatura do espaço um espaço pode ser curvado só intrinsecamente uma pergunta natural é como que a gente estende esse conceito para dimensões mais altas ou seja o que é a curvatura de uma variedade com uma métrica Riemanniana a gente vai chegar lá talvez na próxima aula ok definindo um conceito mais geral que é a curvatura de um fibrado ok então isso é uma métrica num fibrado vetorial aí uma pergunta natural então é se todo fibrado vetorial tem métrica de fato isso é verdade vamos provar agora proposição todo fibrado vetorial admite uma métrica vocês viram isso no curso não né chegaram na parte métrica não bom a ideia a ideia é simples porque a ideia é você observar que localmente é sempre possível colocar uma métrica porque localmente um fibrado é equivalente ao fibrado produto quando o fibrado é produto você pega o produto escalado natural que vem do do RN segunda cópia então localmente você consegue definir uma métrica só usando a trivialização e depois você observa que se você tem se você soma duas formas bilineárias que são positivas definidas o resultado também é positivo definido então a ideia é agora que você vai usar essas métricas locais como a partição da unidade para colar em uma métrica global certo essa é a ideia então vou fazer a prova então primeiro você raciocina localmente então vamos escolher uma cobertura aberta ou seja o alfa uma cobertura aberta de M por aberto em que o fibrado é trivializado certo tal que para todo alfa existe uma trivialização fi alfa e aí essa essa trivialização vai então da pré-imagem do fibrado sobre o alfa no fibrado produto o alfa vezes o RN o N aqui é o rank do fibrado bom e aí eu afirmo que isso aqui é um fibrado vetorial sobre o alfa então eu afirmo que nesse fibrado vetorial aqui é possível colocar uma métrica simplesmente porque o fibrado produto tem uma métrica natural que é a métrica do RN aí você define definimos vou chamar isso então de G alfa isso aqui vai ser uma métrica nesse fibrado aqui então eu vou pegar dois dois vetores de uma mesma fibra aqui como é que eu escrevo isso vou pegar um W 1 melhor 1 o 1 e o V onde o U e o V aqui estão na fibra sobre o P essa aqui seria a definição então da métrica em P e a ideia agora é que eu vou olhar no dicionário esses dois vetores vão corresponder o fibrado alfa de U vai ter que ser o ponto base P vírgula no vetor util e o fi alfa de V vai ser o ponto base P V util onde o util e o vetil estão em RN então se define isso como sendo o produto escalado util pelo vetil então com isso eu coloco uma métrica no fibrado sobre o aberto alfa só pegando a métrica que eu tenho aqui e trazendo para cá pelo dicionário e aí você escolhe agora uma partição da unidade e acaba o problema então você diz agora seja fi alfa uma partição da unidade oi? ah tá boa observação f obrigado uma partição da unidade subordinada a cobertura o alfa então isso significa que o suporte de f alfa está contido em u alfa as f alfas estão entre zero e um você pede que os suportes coleção dada pelo suporte seja uma cobertura localmente finita da variedade finita de m ou seja cada ponto possui uma vizinhança que só intersecta um número finito desses suportes e que a soma dá um que é claro que você pode somar porque localmente só um número finito delas vai ser diferente de zero então se você tem essa partição da unidade você define definimos a métrica g como sendo a soma de f alfa e g alfa certo então em torno de cada ponto só um número finito de parcelas aqui vai ser diferente de zero portanto a soma faz sentido e como esses f alfa são não negativos e somam um e cada g alfa já é positiva definida essa soma aqui também é positiva definida em cada ponto é só o que você tem que checar então você acabou então é só checar que g em cada ponto p é positiva definida o que? uma pergunta? se você tem uma variedade complexa não dá para ter esse movimento de partição da unidade não não tem porque você não não pede que a métrica seja o lobofa vou fazer uma observação agora sobre fibrados complexos que que está relacionado com o que você perguntou digamos que a sua variedade seja real mas o fibrado seja complexo e aí nesse caso o produto escalar que você pega é aquele ermitiano é aquele que funciona mais ou menos assim acho que não sei se está diretamente relacionado com a sua pergunta sua pergunta é mais sobre a questão da existência então em geral você não pode fazer partição da unidade com objetos holomófos mas se você está pedindo só que sejam diferenciáveis aí funciona do mesmo jeito com essa observação de que quando o fibrado é complexo o produto escalar que se usa geralmente é um produto escalar ermitiano certo vou fazer essa observação agora mas antes deixa eu só comentar aqui como corolário toda variedade admite métrica rimaniana porque o fibrado tangente é um caso particular de um fibrado vetorial então em geral você tem muitas métricas rimanianas quer dizer minha construção aqui não é nada canônica eu peguei uma cobertura aberta qualquer mas poderia ter pego outra não é usei uma certa personalidade poderia ter pego outra a métrica não é canônica então em geral uma variedade pode assumir uma infinidade de geometrias diferentes e a observação é que a segunda observação é que se o fibrado é complexo então se o pi é um fibrado vetorial complexo em geral tomamos a métrica vai ser então um objeto chamado produto escalar ermitiano está certo quer dizer um produto escalar ermitiano é um que é linear na primeira linear na primeira variável não é mas ele é conjugado linear na segunda só lembrando aqui você vai ter então que gp de i u v é i gp de u v mais o gp de u i v é menos i gp de u v e o exemplo que a gente tem que ter em mente é esse produto escalar aqui que é que é a soma do z i w barra i a condição de ser positiva definida aqui é a condição de que o gp de u u você também tem que você também tem que gp de u v é igual ao conjugado do gp de v u é certo então a condição de ser positiva definida é a condição de que o gp de u u portanto por essa condição aqui isso vai ser um número real tem que ser positivo se u é diferente de zero que é o que acontece no produto escalar clássico se você bota z igual a w aqui isso dá produto escalar usual do cn visto como r2n no caso tá certo então a para construir um produto escalar hermitiano é a mesma história você não vai ter que se preocupar com a partição da unidade ser holomofa ou não até porque a base pode até nem ser complexa mas é só observar que localmente a sua variedade é é um produto portanto aqui você já tem um produto escalar usual que é hermitiano e depois você faz uma partição da unidade e constrói a a métrica mesma prova todo fibrado vetorial complexo vou até escrever isso aqui para ficar claro todo fibrado vetorial complexo admite uma métrica hermitiano e a prova é uma imitação da prova que a gente acabou de de fazer ok às vezes é conveniente colocar uma métrica para fazer certas identificações por exemplo a gente viu aqui a construção de de fibrado quociente uma vez que você tem uma métrica no seu fibrado E digamos que isso aqui seja a fibra E no ponto P e aí digamos que você tem um subfibrado portanto por aqui passa um espaço vetorial que é a fibra do subfibrado no ponto P se você tem um produto escalar no E você pode associar esse subfibrado o complementar ortogonal certo isso é um outro subfibrado de E que é definido assim se o E então tem uma métrica às vezes eu vou escrever a métrica assim também aí então você define a fibra do digamos que o F seja um subfibrado você constrói um outro subfibrado que é o F PERP também vai ser um subfibrado cuja fibra é simplesmente complementar ortogonal do F quer dizer o conjunto dos vetores V no E que são perpendiculares a F igual a zero para todo W em F você pode fazer sempre isso se você tiver uma métrica e aí a observação é que esse subfibrado ele é sempre isomorfo um fibrado que a gente já construiu aqui que fibrado era esse era chamado de fibrado normal quando tinha uma subvariedade envolvida em geral é o que eu chamei de fibrado quociente então você pode a consequência então é que o fibrado quociente é sempre isomorfo essa era a notação ao complementar ortogonal certo então vejam aqui que esse fibrado ortogonal só existe se eu colocar uma métrica se eu mudo a métrica o fibrado muda também mas ele é sempre isomorfo a esse aqui que é definido independentemente da métrica então o que isso diz é que aquela construção de quociente me dá um fibrado que sempre é equivalente a um subfibrado que era outra construção que eu expliquei aqui todo fibrado quociente é isomorfo a um subfibrado e portanto se eu combinar essas coisas eu observo o seguinte observo que se eu tenho então f um subfibrado de e então eu posso olhar para o e como isomorfo ao f soma direta quociente certo e isso porque o e é sempre isomorfo ao f mais o f perp esse isomorfismo aqui é natural mas agora o f perp também é o f perp isomorfo quociente então você fica com essa relação que eu escrevi aqui tá certo tá claro isso alguma pergunta no caso de uma subvariedade no caso de uma subvariedade no caso aqui eu tô observando que isso aqui tem relação com a primeira o que eu observo é que o que eu chamei de fibrado normal que era esse quociente aqui é isomorfo ao que seria o fibrado normal de fato que é o complementar ortogonal tangente ao n onde é claro que para definir esse cara aqui eu preciso de uma métrica aqui eu tô supondo que a m é riemanniana para que esse fibrado possa ser definido mesma coisa aqui tudo isso aqui assume que o e tem uma métrica vem com uma métrica então isso justifica aquela terminologia de fibrado normal que é assim que se chama esse fibrado aqui perguntas bom e acho que a última construção que eu ia falar aqui é a de fibrado dual e fibrado exterior novamente filosofia é tudo que você pode fazer de maneira canônica com o fibrado vetorial com o espaço vetorial pode fazer com o fibrado vetorial fibra fibra a ideia é que você tem então um fibrado vetorial real você pode definir então o fibrado dual como sendo aquele fibrado cuja fibra em P é o dual da fibra do E e o dual lembra que é o conjunto de todas as transformações lineares que eu vou chamar aqui de homomorfismos do fibrado em R conjunto de todas as transformações lineares então esse é o fibrado dual certo isso é se o espaço é real depois eu vou comentar o caso complexo que tem uma pequena diferença entre os dois que vai aparecer depois uma observação aqui é que se eu colocar uma métrica no fibrado E a gente sabe que se você coloca um produto escalar num espaço vetorial dimensão finita então todo funcional linear sobre aquele espaço pode ser representado pelo produto escalar por algum vetor isso diz que o fibrado E é isomófodual uma vez que você escolhe um produto escalar então se você tem um se escolhemos uma métrica em E então o dual é isomófo ao próprio espaço porque aquele homomorfismo que pega um vetor v e manda no funcional que pega u e retorna u por v isso aqui é um isomorfismo certo reparem que esse isomorfismo ele é não não natural não canônico ou seja o isomorfismo aqui vai depender do produto escalar que você escolhe mas o ponto é que existe um isomorfismo entre esses dois fibrados agora se você faz o fibrado complexo tem um problema aí o fibrado complexo você pode definir o dual complexo mas ele não vai ser geral isomófo ao fibrado em questão o que que falha aí se o pi é complexo né você pode novamente definir o dual como sendo aquele fibrado cuja fibra são o dual da fibra de E que são um conjunto das transformações agora C lineares né do E no C certo você poderia tentar o mesmo mesmo truque né de pegar um você escolhe uma uma métrica hermitiana usa essa essa transformação aqui que você pega um vetor olha para o funcional que é o produto escalar por aquele vetor tenta identificar o fibrado complexo com o seu dual qual é o problema dessa construção porque ela não é não é C linear né não vai ser linear sobre sobre C porque a ideia é que uma métrica hermitiana ela é C linear na primeira entrada mas ela é conjugada linear apenas conjugada linear na segunda né então se você faz tenta fazer aquela coisa de observação né se você pega que é fibra do E então você vai pegar um vetor no E não e vai construir uma transformação funcional linear sobre o sobre o E então você vai pegar o U como você quer que isso seja linear em U você vai ter que colocar o U na primeira entrada né para que isso fique selinear mas quando você faz se você faz isso então essa lambda que você construiu não é selinear porque você vai observar então que não é selinear ou seja de fato isso aqui vai ser isso é um isomorfismo como espaços vetoriais reais mas não é como espaços vetoriais complexos porque se você pega o lambda de I vezes V por exemplo isso aqui vai ser aquele funcional que pega o U e manda o produto escalar de U por IV só que isso aqui é menos I UV que é menos I lambda de V aplicado a U então o lambda de IV é menos I lambda de V é antilinear né é como você tem as funções holomorfas e as antiholomorfas né isso aqui seria o correspondente a ser antiholomorfo então tem essa pequena diferença que o dual complexo não é isomófalo em geral ele não é isomófalo ao espaço original isso vai acontecer com o fibrado tautológico o dual do fibrado tautológico não é isomófalo o fibrado tautológico então essa é a construção de de fibrado dual e para terminar então essa parte de construção isso já ficou faltando o chamado produto exterior né fibrado exterior fibrado fibrado como sendo como sendo como sendo a fibra desse cara é o produto exterior da fibra do EMP vocês viram aqui o produto exterior no curso sim né certo então esse é o chamado fibrado caesmo fibrado exterior né isso aqui formalmente né você pode olhar para isso como uma maneira de ver é o conjunto de todas as transformações isso aqui é uma maneira de ver né k lineares sobre o dual omega multilinear e alternada alternada significa que quando você troca a ordem de dois vetores ela muda de sinal que ela é antissimétrica né certo então esse é o produto produto exterior e aqui o exemplo é que se você pega então se você pega k vetores no espaço E o que é o produto exterior o produto exterior desses caras vai ser um elemento desse desse lambda k por definição isso tem que ser uma forma multilinear né no dual k vezes então você vai aplicar isso a a k elementos do dual e a ideia é que você pode fazer o determinante você pega o fi aplicado ao vj isso dá uma matriz e você calcula o determinante dessa matriz de acordo com a referência o pessoal coloca às vezes um sobre k fatorial aqui que eu acho que é inclusive o que o Morita faz mas eu prefiro não não colocar o k fatorial aqui tá usar como determinante mesmo então o elemento aqui do do lambda k de e é uma combinação linear de objetos dessa forma certo bom no caso particular do fibrado tangente isso tem um um nome né no caso o que que é uma seção desse desse fibrado né deixa eu só fazer aqui um caso particular se você olha pro fibrado tangente então você pode fazer o produto exterior ah deixa eu antes fazer o dual né o dual é chamado que também é notado assim t estrela de m é o fibrado cotangente né porque em cada ponto p um elemento da fibra é um funcional linear sobre o espaço tangente então isso é o fibrado cotangente que é o dual e aí você pode pode fazer então o produto exterior do fibrado cotangente então se você pega esse fibrado e pergunta quais são as seções desse fibrado qual é a resposta formas diferenciais isso aqui exatamente acho que o livro denota assim que é o conjunto das formas diferenciais né de grau K sobre M tá certo muito bem uma pergunta até aí ok então vamos voltar para aquele exemplo tautológico e vamos perguntar o que que essas essas construções de soma PERP podem nos dizer no caso do espaço projetivo a ideia é tentar relacionar o fibrado tangente do espaço projetivo com o fibrado tautológico certo só para mostrar uma combinação dessas ideias juntas nesse exemplo então a gente quer analisar o fibrado tangente do do RPN ou do ou do CPN né vou fazer aqui com o RPN porque a construção do CPN é análoga então a ideia é a seguinte o que que é pergunto a vocês como é que eu posso estudar esse espaço tangente aqui o tangente do espaço projetivo num ponto L né então vamos pensar o seguinte um ponto do espaço projetivo é uma reta que corta a origem do RN mais 1 e essa reta aqui ela corta por exemplo a esfera unitária em dois pontos dois pontos antípodos x e menos x de tal maneira que uma outra uma outra visão do espaço projetivo real é pegar a esfera de dimensão n e passar o quociente pela relação de equivalência que faz x ser equivalente a menos x isso é uma outra maneira de ver o espaço o espaço projetivo real existe uma projeção aqui da esfera no RN pega um ponto x manda na sua classe equivalência que consiste exatamente de olhar para o par x menos x então isso aqui vai no no RN que eu não sei desenhar aqui mas se eu pegar então um ponto aqui do do RN um ponto L que é a classe equivalência de um certo x e pegar um vetor digamos um vetor V aqui que é tangente se eu olhar para o que acontece quando eu tento interpretar esse vetor V na esfera como é que eu posso fazer isso a dificuldade aqui é que eu tenho dois pontos o x e o menos x e não tem uma escolha natural entre o x e o menos x então tem que trabalhar com os dois certo então se eu pegar então vamos ver como é que eu escrevo isso peguei um vetor V que ele é tangente ou RPN no ponto x eu posso observar que esse vetor V ele é a imagem pela derivada de P de um vetor que está aqui mas ele também é a imagem pela derivada de P de um vetor que é tangente aqui eu pergunto qual é a relação entre esses dois vetores um vai ser menos o outro então eu escrevo o V como a derivada de desculpe de P vou chamar de P maiúsculo aqui só para vocês estão gostando do P não? vou botar alfa o P mesmo sei lá então você escreve isso com esse vetor V ele é a imagem de um cara aqui derivada de P em x aplicado a um certo V1 mas ele também é a imagem pela derivada de P no ponto menos x de um V2 tá certo? estou assumindo que vocês têm alguma familiaridade com o espaço projetivo real o que acontece é que essa projeção P aqui ela é um difeomorfismo local na verdade ela é uma aplicação de recobrimento e quando você olha para se você pegar uma vizinhança muito pequena aqui do x isso é aplicado por P difeomorficamente sobre uma vizinhança da imagem e o mesmo vale se eu pegar uma vizinhança muito pequena aqui do do menos x da maneira que se eu olho para a aplicação que faz que pega a P restrita esse primeiro aberto depois inverte P no segundo essa aplicação aqui é a aplicação antípoda como é como eu falei essa P aqui é um difeomorfismo local então em particular como você falou isso aqui é compacto porque a imagem tinha compacto e por aí vai então eu estou fazendo esse raciocínio aqui só para indicar que esse V2 aqui tem que ser menos V1 concordam com isso? o V2 é o menos V1 porque a aplicação que faz derivada de P em x e compõe com a inversa da derivada de P em menos x isso aqui é a aplicação antípoda é a aplicação menos V digamos assim menos identidade então se eu quiser usar a esfera para representar o tangente do RPN eu tenho essas duas possibilidades eu não sei se eu escolho x ou menos x mas então eu considero as duas e aí a afirmação é que eu posso identificar então um vetor V do tangente do RPN em x com um par em que o primeiro elemento é está baseado em x e o segundo é o menos x menos V onde o V aqui é tangente a esfera em x esse é o V e esse é o menos V certo? então dar um vetor tangente no espaço projetivo é a mesma coisa que escolher um vetor tangente em x mas aí o correspondente no menos x tem que ser menos V e quem é o tangente da esfera em x? qual é o espaço tangente da esfera no ponto x? claro que ele passa pela origem é exatamente o complementar ortogonal do L exatamente o Lperp certo? então esse cara aqui é o Lperp onde o L é a reta que passa por x ok então o que eu posso fazer agora é o seguinte esse vetor V aqui ele pertence ao Lperp então se eu pensar no como é que eu posso escrever esse par aqui de maneira unificada eu afirmo que eu posso identificar esse par aqui com um homomorfismo que manda x pertencente a L em V pertencente a Lperp isso aqui agora é visto como um homomorfismo uma transformação linear de L no Lperp certo? concordam com isso? porque aí tanto faz eu usar esse para aqui ou esse o homomorfismo que manda o x no L no V é o mesmo que manda o menos x no menos V é o mesmo homomorfismo linear certo? e observe que aqui é consistente o x ele gera o L então para definir um funcional linear aqui basta colocar a imagem sobre a imagem de x ele gera o L e o V está no Lperp então o ponto de toda essa discussão é para dizer que o fibrado tangente do espaço projetivo é a conclusão que o fibrado tangente do espaço projetivo como o fibrado vetorial é isomóf ao fibrado hom L Lperp aqui eu me esqueci de definir o que é o o homomorfismo se você tem dois fibrados EF você pode construir um fibrado que é o hom EF que é simplesmente aquele fibrado tal que a fibra em P são as transformações lineares do EP no FP faz fibra 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 então essa discussão aqui me mostrou que o tangente do RPN é isomóf a esse fibrado vetorial aqui que é o homomorfismo do L no Lperp certo e eu falei qual a identificação pega um vetor embaixo vê o que acontece em cima mas em cima eu posso olhar no X ou no menos X mas aí tanto faz porque o homomorfismo que eu defino é o mesmo por outro lado a volta também também é clara manda um X aqui e não vê no Lperp alguma dúvida aí? bom e aí o que eu vou introduzir agora na história é o chamado é o fibrado trivial que já apareceu na aula de hoje que eu chamo de Epsilon vai ser o o fibrado trivial sobre o RPN de Rank 1 certo e aí eu vou querer determinar o seguinte fibrado fazer a soma de Whitley do fibrado tangente do espaço projetivo com o fibrado trivial quero ver o que que dá isso certo bom o tangente do espaço projetivo é isomófo ao fibrado de homomorfismos do L no Lperp onde o onde quem era o L o Tautológico o L é o Tautológico e aqui é o Lperp com respeito ao produto interno usual do do RN mais 1 agora o que acontece é que o fibrado trivial ele é equivalente ao fibrado OM LL certo porque dá um homomorfismo de um espaço vetorial de dimensão nele mesmo é a mesma coisa que dá um número real certo todo homomorfismo de L em L tem que ser da forma V manda em λV então você tem um número real λ aqui certo então isso é exatamente a mesma coisa isso aqui é o M deixa eu até colocar uma proposição mais geral um fato aqui se E é um fibrado sobre M é um fibrado de linhas de ranking 1 então isso aqui é isomorf a fibrado trivial fibrado produto né certo ok tá claro isso aí não que todo toda transformação linear de EP em EP é da forma V manda em λV e aí você pega esse número real λ aqui ok então posso continuar minha linha de raciocínio e concluir então que o tangente do RPN soma de Whitney com o fibrado produto Epsilon isso aqui é isomorfo repito aqui o homofismo de L no LPERP e agora o E é isomorfo a homofismo de L em L tá certo só que agora eu posso juntar os dois né isso aqui é isomorfo o conjunto dos homofismos o fibrado homofismo de L em LPERP mais L pensa na fibra fibra né num ponto P um elemento um elemento da fibra desse cara aqui é uma transformação linear que toma valores no LPERP definida em L no outro você vai ter uma transformação linear que toma valores em L então você junta as duas coordenada a coordenada fica com uma transformação linear que toma valores na soma tudo aqui é feito de maneira mais natural possível agora esse fibrado aqui quem que é como é que eu continuo aqui o RN mais 1 né você tá somando a fibra aqui do L era uma reta que passava pela origem quando você soma com o complementar ortogonal você fica com o RN mais 1 inteiro e por sua vez isso aqui é isomófilo aí esse cara soma ele N mais 1 vezes só que esse cara aqui é o L estrela né é o dual e no caso de fibrados vetoriais reais a gente viu que o fibrado dual é sempre isomófilo o fibrado original então isso isomófilo L mais L então a proposição que a gente mostrou foi a seguinte a proposição foi que se eu pegar o fibrado tangente do espaço projetivo real e fizer a soma de Whitney com o fibrado trivial o fibrado que eu obtenho percebe que isso aqui tem rank tem posto N mais 1 é isomófilo a soma do trivial N mais 1 vezes não, não, desculpe não é isso não é a soma do tautológico né certo então isso aqui é uma relação entre o fibrado tautológico e o fibrado tangente do espaço do espaço projetivo e se você faz a mesma análise no caso complexo vai ser tudo parecido exceto que você não vai poder relacionar o L estrela com o L como eu observei você vai concluir apenas que o tangente do CPN mais o épsilon correspondente vai ser isomófilo L estrela mais L L estrela então aí está uma uma aplicação aí dessas dessas notações que a gente introduziu alguma pergunta até aí ok então como motivação para a próxima aula na próxima aula a gente vai falar de uma outra estrutura em fibrados vetoriais que é fundamental para o curso que é o conceito de conexão que vai permitir derivar seções de um fibrado vetorial e a ideia de uma conexão vem da noção de derivada covariante de superfície por exemplo por exemplo deixa eu só mencionar aqui alguns exemplos como motivação se você pega se a sua variedade por exemplo é o R3 digamos que seja o R3 e aí você considera campos de vetores x e y são campos de vetores em R3 então formalmente esses objetos são são seções do fibrado tangente do R3 só que o tangente do R3 é naturalmente identificado com o fibrado produto R3 vezes R3 o que significa dizer simplesmente que eu posso escrever esse campo coordenada a coordenada obtenho então três funções reais definidas no R3 mesma coisa com o y está certo então a ideia agora é que dados esses dois campos você pode definir o que é a derivada do campo x com relação ao y por exemplo como é que eu definiria isso tem esses dois campos tem um campo y tem um outro campo x aqui como é que eu derivo x com relação a y o que é que é a derivada covariante quer dizer eu estou aqui em uma situação mais simples são campos de vetores no R3 não tem nenhuma superfície envolvida análise no RN isso como o x tem três coordenadas eu posso fazer isso coordenada a coordenada ou seja isso aqui vai me retornar um vetor novamente cujas entradas são as derivadas com respeito ao y das coordenadas de x então isso isso a gente denota sim pergunto a você se você já conhece essa notação aqui conhece uma notação se você tem f uma função e x é um campo de vetores você denota por x aplicado a f isso aqui é exatamente a derivada da função na direção x você pensa na a ideia é pensar num campo de vetores como uma uma derivação sobre funções a ação do campo sobre a função é derivar a função na direção do campo certo então é o que está acontecendo aqui estou pegando a minha direção y aqui e na direção y estou derivando as coordenadas x1 x2 e x3 certo então isso é um exemplo de uma uma operação que vai pegar formalmente ela faz o seguinte ela pega então uma seção do fibrado tangente do r3 deixa eu colocar mais pega um campo do r3 vezes o campo do r3 e retorna o campo do r3 escrevo assim a anotação geralmente é essa aqui certo que tem algumas propriedades por exemplo uma das propriedades é que se eu pegar como é que como é que fica a derivada de uma função vezes x aplicado a y então reparem lembrem que isso aqui é a derivada desse campo na direção y então y está agindo aqui como uma derivação então isso vai me dar eu derivo x depois tem que derivar a função f na direção de y certo essa é uma das propriedades que d que d satisfaz agora o conjunto dos campos no r3 nada mais é do que o conjunto das seções do fibrado vetorial que é o tangente do r3 então na próxima aula eu vou introduzir o conceito de conexão que é exatamente uma operação que pega a conexão vai ser uma operação que pega um campo da base vezes uma seção do fibrado retorna uma seção do fibrado de fato eu teria que inverter aqui só para ser consistente pega um campo y uma seção s e vai retornar a derivada de s com respeito a y então a definição de conexão vai ser um objeto definido daqui aqui que satisfaz as mesmas propriedades que esse objeto d satisfaz e aí a gente vai mostrar que todo fibrado tem uma conexão o interessante é que depois que eu definir conexão eu vou definir o que é a curvatura de um fibrado e aí eu vou fazer uma demonstração digamos no fundo é a mesma coisa mas é uma apresentação mais elegante do teorema egrégio que é a demonstração de que a curvatura de Gauss é um conceito intrínseco né